Sou da Universidade Federal da Bahia e do Raul Hacker Clube de Salvador, Bahia. Boa tarde a todos. Meu nome é Leonardo, sou professor na área de informática. Eu estava até semana passada trabalhando na UTF-PE, mas agora, por enquanto, estou só envolvido com o GT, aqui de educação. Eu sou o Breno, eu pesquiso dados educacionais na URGS, usando o software livre. Eduardo, eu trabalho junto com o Breno, também na URGS. Boa tarde, meu nome é Pedro, trabalho na Secretaria de Educação de Jaraguá do Sul. Oi, boa tarde, meu nome é Amara Lina, eu coordeno os projetos sociais da Fundação Maurício Cirótico Sobrinho e trabalho voluntariamente como embaixadora jovem dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pela Unesco. Eu sou Milton Rondó, eu sou diplomata, trabalho no escritório do Itamaraty, aqui em Porto Alegre. A apresentação que eu vou fazer, eu acredito que o meu público não está aqui, porque é uma apresentação sobre... Olá pessoal, eu sou a Clarice, sou aqui de Porto Alegre, trabalho junto à Prefeitura de Porto Alegre, sou uma das articuladoras do FISL desde as primeiras edições. A gente está com um pouco quórum ainda, acho que o pessoal está chegando, mas eu queria falar um pouquinho da ideia dessa roda de conversa, o objetivo que a gente tem com... Ah, que bom, está chegando a nossa outra panelista ali, a Sofia. Os objetivos que a gente tem então com essa conversa. De verdade, o FISL vem nos últimos anos... Entra, Sofia, senta. O FISL vem nos últimos anos, então, num crescente movimento de tornar a educação um espaço importante de entender que, apesar de o nome do nosso encontro ser Fórum de Software Livre, a gente está falando de verdade, é do mundo do conhecimento livre. Não é apenas o software, o software é um pedaço do conhecimento livre. E nós, como grupo de educação, há bastante tempo vimos nos apropriando desse espaço. Hoje nós constituímos um GT de educação, chegamos a ter uma sala, Sala Paulo Freire. E esse espaço, ele gerou muito conhecimento, muita conversa boa. E a gente, ao longo do tempo, percebeu que se conversa muito, se fala muito, se registra pouco. A gente está vivendo um momento que eu não preciso descrever para ninguém. Não sei se alguém aqui não é brasileiro, mas também, se não for brasileiro, sabe o que está acontecendo. E a gente percebe, esse é o FISL da resistência, quero dizer isso. Quero dizer que a gente está contente de estar aqui, com um FISL menor, com um número menor de pessoas aqui. Mas as pessoas que vieram são as pessoas que realmente dimensionam a importância desse movimento. Ainda mais a educação. Então, nós temos, ao longo dos últimos... Que coisa feia, conversar enquanto a professora fala, seu Wilkins. Nós temos, nos últimos anos, então, reunido um conjunto de conhecimentos, através do FISL e da Latino Air, que é um outro encontro também bacana, que acontece falando de software, conhecimento, mundo livre. E nós percebemos que, assim, a gente sabe que Paulo Freire, conhecimento livre, está totalmente relacionado. Mas a gente não escreveu isso ainda. A gente não pegou isso ainda enquanto conhecimento amarrado, escrito. Então, a proposta que a gente tem hoje, eu estou oferecendo, nós sistematizamos, os principais conhecimentos desses últimos anos. E a ideia é a gente discutir isso e, no conjunto de mãos, mentes, corações que estão aqui, ter uma produção que amarra a questão do conhecimento livre, a questão do Paulo Freire, a questão também de uma proposta de educação para o mundo, que vem aí também com os pilares da Unesco, de uma educação para o século XXI. Então, a ideia é conversar sobre isso. A gente convidou pessoas de todas as áreas. E eu quero só dizer que essa conversa é fraterna, ela não tem palestrantes. Há muito tempo o GT Educação abriu mão da palestra. Nós somos pessoas que conversam, dizem coisas e ouvem coisas. Então, que cada um de nós se sinta uma pessoa que veio escutar, mais do que uma pessoa que veio falar, mas que também vai contribuir com tudo aquilo que acumulou. Estou colocando o microfone na roda. Os nossos dinamizadores já estão quase todos aqui. Aninha, Mati. Acho que todo mundo já se apresentou, não é? Então, Aninha, Wilkins, Slomp, cada um está aqui. A Sofia chegou agora, cá. A Sofia vai se apresentar. O Milton e a Maralina, que foi minha aluna. Preciso dizer isso. Então, estou passando para a Sofia se apresentar e deixando o microfone com o grupo. Desculpem que eu perdi a apresentação. Quem perde sou eu, não é? A gente estava em um grande encontro de educação agora. Eu estava, inclusive, na última mesa, que é a educação do PT. Estamos discutindo com o Miguel Rosseto e com todas as entidades. A posição, o programa para a educação no Estado. Por isso que eu me atrasei. Mas vim diretíssimo. Para mim é uma honra esse convite, Clarissa. E dizer que eu sou professora, professora do município de Porto Alegre, de origem de Veranópolis, do interior. Mas desde que eu vim estudar aqui, estudar educação física na URGS. Entrei formada no magistério, entrei na educação municipal. Eu tenho dez anos de sindicalista, depois, digamos, dez anos de gestora, depois dez anos de vereadora. Vereadora, gestora. Então, esse é mais ou menos o tempo aqui em Porto Alegre, atuando principalmente em educação. No centro da minha atuação. Antes de voltar para a Ana, eu quero também cumprimentar a todos. Já me apresentei, Karina Menezes. Mas esse nosso encontro também tem como objetivo, além do livro, como Clarica falou para a gente. A gente realmente produziu um material, publicar algo a partir do que a gente está fazendo aqui, discutindo aqui. Mas nós também queremos, como resultado deste encontro, um resultado mais imediato, a formação de uma rede. Uma rede de pessoas que entendem de educação, entendem de tecnologia, na perspectiva que Paulo Freire traz. E por que isso? Eu sou professora do curso de pedagogia, e falo de um lugar de privilégio, porque eu tive contato com tecnologias. Coisa que muitos dos meus pares, das minhas alunas, não tiveram contato a fundo. Então, eu tenho percebido que nós estamos precisando mesmo vincular essas duas áreas, para poder discutir a tecnologia como um direito. E quando a gente vai tentar discutir isso, por exemplo, no campo da educação de adultos, que é onde nós temos grande parte dos educadores freirianos, nós temos a carência de pessoas que são desse lugar de privilégio, que é o espaço das tecnologias. Então, também como uma segunda proposta, um resultado desse encontro, é a criação dessa rede com pessoas, como nós, nas quais quem se sentir à vontade, vai preencher esse formulário, que a Ana criou, ela vai mostrar para a gente, já sabendo, então, que quando a gente precisar de dicas, sugestões, consultorias, na parte de tecnologia e educação, todos nós poderíamos ser acionados. Então, é como um grande banco de informações que a gente vai poder consultar pelo país inteiro. O formato, a plataforma, onde isso vai ficar, ainda não sabemos, porque nós precisamos primeiro de vocês, para depois tomar essas decisões. Mas a gente gostaria, quando vocês preenchessem esse formulário, tivessem também essa consciência de que a gente quer mesmo juntar a gente como nós, aqui e em outros locais, para poder discutir, Paulo Freire, tecnologia, emancipação, educação de crianças, educação de adultos. Obrigada, gente. A gente está pensando em inverter a ordem que tinha previsto. Então, eu queria saber se a Maralina concorda em começar. Pode ser? Bom, pessoal, primeiro eu quero agradecer bastante o convite para estar aqui. Para mim é uma super honra. Admiro muito o trabalho que é desenvolvido no FISL. E é um super desafio estar ao lado de pessoas que eu admiro e que eu acompanho há muito tempo e que tem um trabalho super consistente e sólido sobre as questões de direitos e principalmente na temática da educação. Então, eu vou começar contando um pouquinho do porquê que eu acho que eu estou aqui e o que eu talvez possa ajudar na construção dessa rede. Desde o ano passado, eu fui selecionada pela Unesco dentro de um programa que existe que se chama Global Actual Plan, que é um programa para desenvolver e para se alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável, que são temáticas que foram em 2015. Perdão, olha isso. O telefone tocou no meio da fala. Que são temáticas que desde 2015 são a agenda das Nações Unidas. São 17 objetivos que são internacionais, ou seja, eles não são específicos o bastante para que nenhum país ou nenhuma região possa se espelhar para incorrer num mundo mais sustentável, justo e pacífico. E um dos programas deles, são divididos em cinco áreas, é o desenvolvimento da juventude. É como a gente trazer o jovem, a criança, para compreender esse novo e complexo mundo que a gente tem, bem no quesito, assim, temos muitas informações, temos muitas tecnologias, temos um mundo complexo, onde as questões simbólicas também estão se mutando bastante pelas essas relações que se dão por intermédio das tecnologias. e como que a gente prepara essa juventude, essas crianças, para serem protagonistas de um futuro sustentável e justo para todos. Então, esse programa do Global Action Plan, ele começou no ano de 2017, formalmente, que foi quando eu fui convidada a partir de uma seleção para fazer parte dessa rede de atores internacionais. São jovens de todos os... Global Action Plan. Plano Global de Ação. Plano Global de Ação. Plano Global de Ação. Da Unesco. Perdão, está... Eu estou falando muito perto, muito longe? Não? Ah, está. Então, esse projeto, ele tem, como eu falei, cinco linhas temáticas. Tem o envolvimento de empresas, envolvimento de sociedade civil. e eu estou dentro da linha temática que fala sobre juventude. Então, desde o ano passado, eu comecei a ter uma vivência com essa rede de jovens, o primeiro num evento do Canadá. Isso é uma oportunidade para mim que foi muito significativa, muito embora eu já trabalhe com questões e temáticas sociais, na questão de garantia de direitos, principalmente da infância e da juventude. foi muito significativo para mim ter um olhar cuidadoso de alguém que vê jovens, principalmente da América Latina, no contexto que a gente está hoje, que é meio cinza, tem os países desenvolvidos, os países que carecem muito de direitos e questões democráticas, e nós da América Latina, a gente fica ainda meio que num limbo, meio só produtor de commodities, mão de obra. Então, é um setor bem... Eu fiquei muito feliz de ter sido convidada. e todo esse projeto, ele passou por uma vivência. Então, eu passei por uma formação, um workshop de formação, onde a gente desenvolve competências de liderança. E isso é bem diferente de liderança no sentido empresarial, não é liderança chefia. É liderança como que a gente pode, com pequenos atos, transformar ou ser o diferente em algumas ocasiões, no sentido de culturais, sociais e ambientais. Desde ajudar o amiguinho a se conscientizar, botar o lixo no lugar certo, até não promover discurso de ódio e fazer com que se parem alguns tipos de narrativas que muitas vezes são preconceituosas. Então, esse programa todo, ele tem base num... Até trouxe para mostrar para vocês, num programa, que é esse livrinho aqui, que está online, disponível e aberto para todo mundo, no site da Unesco. Esse programa, ele mostra e fala da importância de repensarmos a educação como um instrumento de mudança, no sentido de que a educação, hoje, ela tem que ser vista muito mais do que uma apropriação cognitiva de conhecimento das pessoas entrarem em contato com conteúdos, mas sim de desenvolvimento de competências. Então, eles falam aqui de competências muito que tem a ver com o coletivo. Então, desde o pensamento sistêmico até o pensamento complexo, que é entender muito o que acontece no nosso entorno. A competência antecipatória, que é, a partir dessa compreensão de mundo, a gente conseguir entender o que acontece das ações que a gente toma. E o pensamento colaborativo, que é assim, qual é o meu papel dentro dessa mudança que eu quero. Então, esse programa, ele é desenvolvido a partir desse olhar de desenvolvimento de competências socioemocionais. E ele traz aqui, depois eu trouxe para vocês se quiserem manipular também o material, ele traz especificamente abertos sugestões de atividades, competências e conteúdos que podem ser abordados dentro e fora de aula para desenvolver as competências específicas de cada um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu não sei quantos de vocês são confortáveis com eu falar dos objetivos e não falar o que eles são. Vocês sabem? Mais ou menos? Todo mundo sabe o que é os objetivos? O que é que eles... Mais ou menos? Vai ser melhor. Tá, tá bem. Porque às vezes a gente entra numa constante de falar e a gente não passa para o ponto básico. Então, assim, os objetivos e o momento sustentável, eles nascem há muito tempo atrás, assim, historicamente, até tem um diplomata aqui que pode me ajudar a me corrigir nas informações. que eles nascem, assim, a história mesmo começou depois ali do final da Segunda Guerra Mundial, onde se começa a congregar com o Congresso de Aia para ver as questões de direitos e como que, além dos territórios, além das culturas específicas, como que a gente pode ter valores que são universais e que preservem a justiça e a vida. Isso foi evoluindo a partir da Reunião das Nações Unidas e culminou nos objetivos do milênio, que foi em 2005, se eu não me... Não, não foi em 2005. Não me recordo a data. Vou mentir se eu falar, então. Mais ou menos 2000, né? Que congregaram os objetivos do milênio que eles tinham um foco bastante direcionado para as questões ambientais. Isso posto muito pela era que a gente estava vivendo, de um desenvolvimento tecnológico muito forte, da alta da produção. E daí se viu, começou a se repensar que nesses objetivos do milênio não estavam se pensando em temáticas e assuntos que são prioritários para que isso tudo faça sentido, que são as questões sociais subjetivas. Então, ali na Rio+, que teve aqui no Brasil, se começou uma discussão de como incluir essas questões sociais dentro dessa agenda internacional. E em 2015 se lançaram os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, ampliando esse olhar para além do ambiental e trazendo 17 grandes objetivos. Que são... Eu também não sei de cortar, eu vou colar. Que é erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente, crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução da desigualdade, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes e parcerias e meios de implementação. Então, esses 17 objetivos, eles são muito amplos e abertos, entendendo que há necessidade, isso é uma coisa que para mim foi um aprendizado muito grande no meu decorrer profissional, quando se debate as questões de cultura e de respeito com o outro, que aqui, muito nesse sistema que se é pensado da educação, se valida e se respeita a cultura, a alteridade, mas também se entende que há coisas que são inegociáveis quanto à questão de direitos humanos e paz para todo mundo. Então, por mais que existam culturas, especificidades e tradições, tem coisas que a humanidade tem que exelar para o bem-estar e a paz de todos os povos. Então, essa agenda aqui, ela é bastante aberta, ela não fala especificamente o que você tem que fazer, ela traz conceitos do que é, por exemplo, a erradicação da pobreza, o que é. e infere algumas possibilidades de ações para todos os setores, desde o setor público, o setor privado, o terceiro setor e até nós da sociedade civil. Então, ela é uma agenda muito grande e esse programa que surgiu a partir de 2015 com a formulação dos ODS, ele vem justamente para fazer a implementação dessa agenda, que se chama também Agenda 2030, que se almeja até 2030 ter alcançado melhorias nesses 17 pontos. Então, o que acontece? Nessas cinco linhas que eu comentei para vocês, uma delas e a que eu me insiro é a formação e o empoderamento da juventude. Então, tem todo um trabalho para desenvolver um pensamento crítico, complexo, amplo sobre todas essas questões. Tem muito trabalho de desenvolvimento de competências socioemocionais, que aqui todos estamos entre educadores ou sabem do que a gente está falando, que é além das competências cognitivas, mas das competências do coletivo. E esse trabalho, ele tem a... Ele almeja formar jovens para que eles sejam protagonistas nas suas localidades. Então, assim, o programa do qual eu fiz parte foi um grande workshop com todos os jovens de todo o mundo, como eu mencionei. A gente fez uma formação de liderança. Hoje, eu reproduzo essa formação e ela é bem diferente do que eu mencionava da questão de liderança corporativa, não é skills de gerenciamento, é muito mais skills de como ser agregador, de escuta ativa, comunicação não violenta, ser um simpático, promotor da mudança nos seus diferentes aspectos. E são conteúdos que podem ser feitos e existem formas que eles dão bastante conteúdo e material para a gente desenvolver isso tanto com crianças muito pequenas, quanto com adolescentes, adultos, jovens e até conosco da nossa geração e idade. Esse é um programa que teve a sua primeira fase. Ele nasceu em 2015, mas ele se efetivou em 2017 e fundou a primeira fase agora em maio de 2018, onde a gente teve uma conferência em Paris para começar a formar como a que se pretende uma grande rede de atuação. Então, isso está acontecendo. Todos os jovens, hoje, agora, a gente tem mais uma questão um pouco mais gerencial para que a gente consiga produzir conhecimento e rede para empoderar cada vez mais jovens com esse olhar. O intuito não é fazer uma rede de formadores e sim mostrar que cada um, dentro do seu âmbito de trabalho, não precisa ser dentro da escola ou diretamente com uma prática educativa, pode ser um agente líder de transformação. Então, para mim, eu trago um pouco desses conhecimentos e dessas vivências. Acho que é primeiro um preâmbulo em que lugar eu me vejo aqui para contribuir com a conversa. E agora, eu gostaria de escutar os outros companheiros. passando. Está passando? É isso? Eu estava aqui pensando e ia aproveitar que a Sofia está aqui do lado, que é uma legisladora e, enfim... O que é mais importante. E indo, provavelmente, para o âmbito estadual. Porque a gente tem no nosso artigo 6º, como a Maralina falou, bastante de direitos humanos e a gente está tratando disso. Acho que até o próximo encontro latino-americano, o tema vai ser direitos humanos e ética. No nosso artigo 6º, onde se estabelecem os direitos humanos, nós não temos o direito humano à informação, à comunicação. embora isso esteja na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Então, eu acho que é uma lacuna que a gente tem de preencher. Eu acho que seria muito importante a gente, como grupo, começar a pensar sobre isso. porque eu me lembro do meu ex-cunhado, que era casado com a minha irmã, e eles faziam doutorado na Inglaterra. E quando eles vinham para cá, eles diziam, agora nós vamos para Marte. Porque realmente a gente vive uma situação de isolamento absolutamente impressionante. Você pegar o Rio Grande do Sul, por exemplo, é um estado que tem duas fronteiras, inclusive o único estado brasileiro que tem fronteira com o Uruguai. E que informação que nós temos diariamente do Uruguai? Não temos. Ou da Argentina. Então, é muito impressionante o isolamento em que a gente vive. E, para mim, e encerro com isso, a gente está aqui no território do Fórum Social Mundial, e no começo, Sofia vai se lembrar, não tinha tradução. Então, a gente dizia, quem fala francês senta aqui nesse canto. E aí sentava o tradutor ali. Eu tirava férias para fazer isso e outro. E as pessoas ficavam em volta. E ficava todo mundo apertado, porque era no gogó, não tinha microfone. E aí era muito interessante, sei lá, quando você estava falando, fazendo tradução de francês ou de inglês, e você via as pessoas, um camponês da Coreia do Sul e um camponês, enfim, da Austrália, se olhando e conversando, e você via que a temática era a mesma. O globalizemos a luta. do Fórum Social Mundial, porque globalizamos a esperança. Porque, de fato, quer dizer, a temática que nos toca de neocolonização, ela nos toca a todos. É só que a gente tem essa... As nossas comunicações passam pelo norte. Elas são filtradas pelo norte. Aqui tem uma lógica centro-periferia, como o Ismael, que é o representante aqui do Uruguai, estava colocando um pouco antes. Então, eu acho que é muito importante a gente realmente ir à raiz das coisas e pensar nisso. Quer dizer, exigir o nosso direito humano à informação, à comunicação. Eu acho que essa pode ser uma plataforma muito importante e, a partir disso, ter esse instrumento do software livre como instrumento desse direito. Obrigado. aproveitar para dar uma palavra da coordenação do Fórum Internacional Software Livre. Em primeiro lugar, dizer que o tema do Fórum Internacional Software Livre deste ano é exatamente comunicação aberta, informação e comunicação abertas para a sociedade. Esse é o tema central que nós trouxemos para a discussão este ano. E isso, sem dúvida alguma, só se faz com a tecnologia que liberta. E a tecnologia que liberta é o software livre. Quando a gente começou o Fisley lá em 2000, a gente estava preocupado com a questão de tecnologia, a questão de empoderar o usuário, de que ele tivesse mais condições de usar o software. Depois disso, a gente foi percebendo que o software não estava sozinho. Ele precisava de máquinas para rodar. Então, nós começamos a discutir as questões de hardware livre. A partir daí, a gente viu, bom, uma máquina não funciona sozinha, ela precisa conversar com as outras, assim como as pessoas precisam, elas não se sustentam sozinhas, elas precisam de grupos. As máquinas também. Então, aí se começou a falar sobre a questão das redes livres, aí se foi evoluindo para a questão da internet livre, que acabou se consolidando aí no nosso marco civil da internet. E assim foi a coisa. E nesse meio tempo, nós nos demos conta de que era fundamental que todo esse legado da humanidade, ele pudesse, ele tivesse a condição de passar para as nossas crianças, passar para os nossos jovens, e de que eles tivessem uma formação seguindo a cultura hacker, uma formação de que os levasse a entender como as coisas funcionam e tentar resolver isso de forma cooperada, de forma colaborativa. Isto é a cultura hacker, isso é a cultura do software livre. E aí, alguns estão sentados ao redor dessa roda, o pessoal do GT Educação, o grupo de trabalho de educação, fez as insistências e nós, sem dúvida alguma, abrimos com muita satisfação essa questão do tema educação dentro do fórum software livre. Já faz muitos anos que esse tema tem muita força dentro do Fórum Internacional Software Livre. Fizemos a questão de abrir em um determinado momento uma sala Paulo Freire, onde ela discutia da manhã à noite exclusivamente a questão educação. Oxalá a gente tenha a condição de fazer isso nos próximos FISES. e dizer aqui para vocês que depois de escutar aqui os 17 objetivos do milênio, parece que o Brasil deu uma guinada para se afastar dos 17 objetivos do milênio. Mas nós, como cidadãos, devemos fazer a nossa parte para insistir que nós realmente alcancemos os 17 objetivos do milênio da forma mais rápida possível. Alguns serão alcançados antes, mas que felicidade quando alguns deles forem alcançados, porque isso significará que estamos num mundo melhor. Pode ser. Então, sigo por ali. Quer dizer, porque com a importância da educação, em especial Paulo Freire, exato nesse momento que o Brasil vive um golpe, eu afirmo que é um golpe na democracia, mas é um golpe que impõe um retrocesso, ele tem um dos elementos que ele precisa atingir, é o perigosíssimo Paulo Freire, é a educação libertadora. Vocês lembram das passeatas, dos cartazes Chega de Paulo Freire, os movimentos Escola Sem Partido, para cercear a educação. Então, é muito importante a gente resgatar a radicalidade e a profundidade científica de Paulo Freire, porque muitos colocam que Paulo Freire é superficial, não tem um fundamento pedagógico, é uma solidez cada vez que a gente vai ler cada questão. e quando ele dizia esse tema do software livre, software proprietário, como tem a ver cada uma das questões, tem a ver com o embate que a gente faz, quando ele dizia que a educação é um processo de constituição do humano e sujeitos e sujeitas, ele não usava ainda a linguagem inclusiva, a gente tem sempre que criar, ele fala sempre de homens, iguais entre si, são iguais entre si e que na relação mediados pela palavra vão nominando o mundo, portanto vão concedendo valor, forma, e esse iguais entre si é iguais mesmo, o professor não tem o direito, a ruptura com a escola bancária, o professor não tem o direito de se impor, impor enquanto sujeito, e impor a outro sujeito que está do outro lado, que é o aluno, suas visões de mundo, a palavra pronta, a nominação pronta, porque isso é negar a condição de sujeito do ser humano, quer dizer, educação é um processo de constituição do humano, nosso objeto de trabalho é um sujeito, ele toma decisões, ele é livre, ele é livre, se a gente tira essa liberdade, a gente simplesmente nega o sujeito, nosso objeto de trabalho, e aí ele vem na radicalidade do processo de aprender, que é um processo necessariamente dialógico, e quando ele diz quem só ensina, quem ensina aprende, só aprende, só ensina quem aprende, ele vai falar, acho que é lá na pedagogia do oprimido ainda, sobre o diálogo, de duas pontas, que tem que ter escuta dos dois lados, senão não é diálogo, é escuta e transformação, então, necessariamente o professor se transforma quando ele realmente está ensinando, porque ele aprende, no mínimo ele tem que aprender o que está acontecendo com o outro, e a fala do outro tem que chegar aqui, fazer sentido, porque se o professor não falar de lá para cá, de cá para lá, se não houver uma fala verdadeira que transforma ambos, não há transformação, se não há transformação, não há o verdadeiro conhecimento, que o conhecer é se transformar, então, uma frase dele muito importante, que o verdadeiro conhecimento, ele gera engajamento, então, toda essa questão, ou seja, se eu conheço, porque é importante negar a comunicação, não se imagina, se a gente conhece processos libertários, como alguns muito importantes que o Uruguai está fazendo, isso é muito perigoso, a gente conhece processos libertários do mundo, então, a gente só conhece o que é filtrado pelos proprietários na comunicação, só o que interessa saber, o que comove, o que conforma, principalmente os valores do capitalismo que é hegemônico, nesses objetivos do milênio tinha que estar um que era descolonização radical, porque a Unesco faz uma coisa meio, ela tem, vamos dizer assim, uma certa diplomacia, não é? Ainda assim, o Trump saiu e é profundamente radical, é só recuperar algumas coisas, então, necessariamente a educação é política, porque se a educação ela é assumida, como é a radicalidade como ela tem que ser, que são a relação entre sujeitos, nós não podemos permitir a reprodução de um mundo pré-escrito, com heróis, por exemplo, os heróis decididos por quem está dominando o poder, então, necessariamente a educação tem que tomar a política, para poder, inclusive, disputar que o software que é utilizado em toda a educação pública, que é direito, a ideia da instalação de direitos, é incrível, nós estamos em 2018, 88, dizia, 88 foi quando a primeira constituição democrática que instalou a educação como direito, não chegou na radicalidade dos direitos que todos que nós devíamos dizer, portanto, ela é educação política, que se nós entendermos isso, nós não podemos achar que nós fazemos educação lá na sala de aula, com uma técnica descolada da decisão política, de quem ocupa o lugar da política, porque o lugar da política ocupado pelos representantes do capitalismo é o lugar do software proprietário, é de quem vai reproduzir as ideias prontas, então, eu queria trazer isso para a gente começar a conversar, a gente só vai construir esse mundo sustentável, justo e pacífico se a gente assumir a radicalidade da educação como um ato político, como um ato libertador, um ato que garante a criação e a recriação do mundo, e não a reprodução do mundo dado, datado, já nominado, é assim, é uma educação transformadora mesmo, então, a gente está, aí só fecho sobre a experiência que nós estamos vivendo em Porto Alegre, uma das coisas que está acontecendo é que nós simplesmente temos os ambientes informatizados, estão fechados, há um movimento de software livre, ele sofreu muitas resistências, eu era, quando eu era adjunta do Zé Clóvis, eu, 96, 2000, fui secretária adjunta, então, eu coordenava o comitê da informatização, para ficar bem ligado ao gabinete, não era um, não era um setor, porque tinha que tomar decisões, tinha que fazer investimento, investimento em informação, que esforço para conseguir trabalhar, entrar o software livre, romper barreiras, muito grande, a gente não conseguiu, a gente foi vencido, eu quero dizer que a gente foi vencido, então, tem uma batalha enorme para fazer, mas hoje, nem o, que tu recuperava, quem é que recuperava que tu recuperava, nem os equipamentos, os equipamentos estão desligados, nós não conseguimos o Wi-Fi, nós não temos o instrumento mínimo, e os professores não podem nem ter tempo de pesquisa fora, eles estão presos, se voltou a fábrica, o fabril, ao ponto, a educação, na verdade, o conhecimento imaterial, ele não pode estar ligado à materialidade do tempo, do relógio, dentro do carro, sem nenhum acesso à internet, sem nenhum acesso a ter vídeos, aí é um cinema, então é um absurdo, por quê? Porque é perigosíssimo, é preciso voltar, a uma educação muito pobre para pobre, e a gente defende uma educação rica e libertadora. Bom, eu vou contar uma historinha, eu vim aqui para contar a historinha, que é o motivo pelo qual, peraí, pelo qual, eu acabei saindo de Paulo Freire, entrando no mundo do software livre, sem nem saber, não ter noção nenhuma, uma história que aconteceu lá pelos idos de 1978, acho, ou menos, minha mãe que está ali, ela deve saber melhor que eu, porque a história é dela, com todo direito, a licença poética, por favor. Tinha uma padaria na cidade, lá, uma padaria que era do marido de uma colega da minha mãe, a Liane, e essa padaria tinha uma receita, a receita da amiga maluca, que era o maior sucesso. e, como elas eram amigas, a minha mãe pediu a receita, e ela deu a receita para a minha mãe. Então, quando teve uma festa lá em casa, e a minha mãe fez o bolo, as outras amigas delas, vizinhas, e outras pessoas foram lá e queriam também a receita. Ora, natural, o bolo era ótimo, passa a receita, tranquilo, saiu várias receitas de lá, várias pessoas com a receita da nega maluca. O que que foi que aconteceu naquele dia? Minha mãe virou pirata. Porque a receita, a receita era uma receita da padaria. No momento em que todo mundo tivesse a receita, a padaria ia perder o seu trunfo. O que que... Vamos imaginar essa situação em 2012, quando estávamos sob fogo em relação à distribuição de conteúdo na internet. Se a minha mãe tivesse feito isso e a padaria quisesse processá-la, se tivesse uma licença ou sei lá o quê, eles poderiam mandar as forças armadas, a polícia federal, invadir a casa da minha mãe e revirar todos os livros. Isso. procurando cópias ilegais da receita e poderiam prender minha mãe porque afinal ela distribuía um material ilegal, ela não poderia ter feito isso e iriam as pessoas que eles, por exemplo, amiga da amiga, tudo bem, você tem uma receita, mas você vai ter que assinar esse termo de uso que você pode usar só na sua casa e não pode passar receita para mais ninguém. E quem se recusasse a assinar, eles levavam a receita embora, não poderia mais usar. É uma situação interessante porque é exatamente a mesma situação em qualquer outra forma de conhecimento, não importa que seja software, que seja livro, conteúdo de livro, a gente não pode copiar livro, é proibido, isso é um absurdo porque o conteúdo que está, o conteúdo de conhecimento que está em qualquer artefato humano, ele é da humanidade, ele não é de uma pessoa só. Então, para pensar essa, a questão da nega maluca, a minha mãe, quando ela recebeu a receita, naturalmente ela achou que ela tinha liberdade para usar para o que ela quisesse, copiar, distribuir a receita para quem ela quisesse, conhecer a receita a ponto de poder modificá-la, digamos que ela resolvesse, vou colocar morangos na nega maluca, vai ficar maravilhoso. Podia fazer isso, era tranquilo, mas, na verdade, eram liberdades que ela não tinha. Tudo era proibido, ela podia usar exclusivamente para o uso próprio e não para os outros. o software proprietário, então, é um bolo de caixinha, ele é um bolo que vem assim, escrito lá, que você tem os ingredientes e, aliás, vejam bem, só tem os ingredientes porque a lei baseada em questões de saúde obriga a colocar os ingredientes, senão nem isso a gente saberia. E esses ingredientes estão lá, mas a gente não sabe se existe um processo, que você coloca uma coisa antes, outra depois, qual a quantidade exata de cada coisa, você não sabe nada, tudo é segredo ali. Você não pode criar, você pode pegar o bolo e usar, quando você compra o bolo de caixinha, é isso, o software proprietário é a mesma coisa. eu acho eu acho que se eu quero comprar um bolo de caixinha, eu tenho que saber que eu tenho essas limitações. Agora, por que, o que é que impede que, assim como a gente continua trocando receitas, hoje não só de mão em mão, mas pela internet, rodo, por que a gente não pode trocar código também? Por que a gente não pode trocar conhecimento dentro de livro? Eu sou uma professora pirata, eu vivo copiando as coisas para os meus alunos, porque é absurdo que eles não possam ter acesso àquele conhecimento, simplesmente porque, bem, eu venho da Letras, os alunos são de classe baixa e a maioria não consegue nem pagar o xerox. Então, é uma questão de sobrevivência a gente e contra essa máquina que cada vez mais restringe as nossas liberdades. Ou era isso que eu queria falar? Boa tarde, gente. Só vou pedir que vocês tenham paciência quando eu tiver que colocar o microfone do lado para tossir. Eu já cheguei em Porto Alegre assim já. Portanto, não foi esse frio daqui que eu quero dar as boas-vindas aqui a Dona Ruth. Seja muito bem-vinda juntamente com o João. Dona Ruth é mãe de Ana Mate. Esses dias ela estava dodói, mas parece que se recuperou, graças a Deus. então seja bem-vinda no nosso meio, tá bom? E veio para nos ajudar, viu? Bom, gente, eu queria fazer uma fala a partir da lógica do movimento de software livre. Então, eu quando me interessei pelo software livre, não foi apenas pela técnica, pelo código, mas por aquilo que o código representa em termos de liberdade. Então, a pergunta que eu fazia é onde está o livre do software? E a pergunta que eu sempre faço em qualquer lugar onde eu vou falar disso. E vocês falaram tanta coisa interessante que para mim tem perfeita conexão. E não são nem conexões periféricas, são conexões que vão no âmbago dos problemas que nós vivemos. E que é a liberdade. E de que liberdade o software livre fala especificamente? A liberdade de acessar conhecimento. A liberdade de produzir. A liberdade a inventar. Liberdade a remixar. Liberdade ao reaproveitamento não apenas do código, mas de tudo aquilo que deriva do código. E o código é conhecimento. É conhecimento encapsulado em software. É conhecimento encapsulado em hardware. Eu já falei isso acho que umas 500 vezes aqui no Fizzle, mas eu preciso repetir. Então hardware e software são conhecimentos encapsulados que se tornam ferramentas de produzir conhecimento. Produzir conhecimento para a liberdade ou para o aprisionamento. Aí quem vai definir, faço agora a ponte com Paulo Freire, não é a informática demoníaca ou divina. Porque quem dá o tom é o ser humano. quem faz a aplicação é o ser humano. Então Paulo Freire perguntava assim, eu quero saber o seguinte, embora eu saiba que as máquinas, essas máquinas ele dizia, falando do computador quando ele era secretário de educação de São Paulo, essas máquinas são extraordinárias. Mas eu quero saber o seguinte, a serviço de quem elas entram na escola? Ou contra quem elas são colocadas ali na escola? Então, o software livre não é apenas técnica codificada e encapsulada em software e hardware, mas é conhecimento que serve para libertar ou para expandir os aprisionamentos culturais das pessoas. Então, é nessa lógica que eu trago o resgate da cultura hacker, que é um ambiente cultural fundante, é de onde nasce na contracultura norte-americana no Vale do Silício, essa necessidade da juventude que está em busca de liberdade, de outras liberdades. Então, aquela juventude da universidade que lida com o software, que lida com a ciência da computação, herdando tudo aquilo que foi produzido por Ada King, a condensa de Loveless, por Charles Babbage, por Hermann Hollerith, por Fonilma, que são Alan Turing, o grande Alan Turing, quer dizer, a computação é um conhecimento que não caiu de paraquedas na universidade, é um conhecimento que vem sendo legado pelos grandes e pelas grandes matemáticas, por isso que eu gosto de resgatar a figura de Ada King, porque foi ela que fez a máquina bugada de Charles Babbage funcionar. Então, ela não apenas se apropriou daquilo que estava escrito, mas ela, num remix genial, ela tirou o bug. E isso ficou como legado para a humanidade e para a linguagem de programação que a gente tem hoje, como o Robin Rales. Quer dizer, então, é isso que eu vejo, que aí é uma liberdade que tem a ver com muita coisa que a gente está falando aqui. E a cultura hacker traz algumas dimensões que nos levam a refletir sobre essas características que fazem de um software ser um software livre. As famosas quatro liberdades desenhadas por Richard Stalman e oficializadas como sendo o copyleft, o hackeamento do copyright. O hackeamento do copyright. Ou seja, usar o copyright para gerar mais liberdade ao invés de proibição de cópia e outras derivações. Então, a cultura hacker tem esses elementos, esses valores. Acesso ao computador e acesso ao computador como qualquer coisa que possa ensinar o hacker sobre como o mundo funciona. E esse acesso deve ser ilimitado e total. Porque eles faziam o que faziam com excelência, não somente para eles, mas o prazer deles era em cooperar com a sociedade. Era fazer de forma que a comunidade local fosse valorizada e não só a comunidade local, a comunidade planetária. Então, havia essa pegada, essa visão nesse valor. Outro, toda informação deve ser livre, pois o hacker precisa de informação para melhorar aquilo que precisa. A sua visão é ser melhorado. Então, isso me parece que tem a ver com o Freire também. Nós somos seres inacabados. O projeto de ser humano que somos não está fechado, não é um código fechado pelo contrário é um código aberto que se enriquece, se faz e se refaz na cultura, ou seja, em comunhão. Aliás, ele já dizia, ninguém se liberta sozinho, nós nos libertamos em comunhão. E aí, o código hacker, ou melhor, a ética hacker, a ética hacker avança dizendo, é preciso promover a descentralização. Então, desconfiando de uma única autoridade, isso é essencial à prática, pois, enquanto, quanto mais disseminado o conhecimento e as técnicas dominadas por um, melhor será para o restante experimentar e produzir novas soluções. Produzir novos inventos, produzir, abrir fronteiras, é como diz um certo psicanalista, abrir as janelas da inteligência. Ver um mundo de vários pontos para que os paradigmas possam ser melhorados e aperfeiçoados, ou refeitos se necessários. os hackers devem ser julgados pelo seu hacking, ou seja, pelo seu talento, por aquilo que faz, e não por um diploma que venha a ter. Então, aí, Ana, tem muito a ver com o que você falou ontem, com essa imposição de uma autoridade da academia querendo ser a única fonte válida de conhecimento. Então, os hackers hackeiam essa visão. Não. Em lugar nenhum, o conhecimento é estanque. O conhecimento é algo que funciona na diversidade, na pluralidade das mentes pensantes, dos sujeitos, e agora temos que dizer das sujeitas, que fazem parte da vida, do mundo da vida. Você pode criar arte e beleza com o computador. Eu me emocionei sinceramente quando eu reli isso, porque eu me dei conta de que computador não é só uma questão não é só uma questão de técnica, não é só uma questão o software livre não é só não é só ética, é também estética. É também estética. Que coisa linda, gente, coisa bela, né? Isso é poético, né? Computadores podem mudar a sua vida para melhor. Então, eu já falei disso quando eu disse que não é apenas código encapsulado em software e em hardware, não, é conhecimento que serve para mudar e mudar para melhor ou então aprisionar as pessoas. E aí eu vou então para as quatro liberdades que são os valores que a gente defende sempre, né? Ricardo Fritz, Marcelo Branco, eu vou lembrando de alguns aqui e eu preciso falar esses nomes porque são nomes pioneiros nesse movimento. Rodrigues, Mazone, né? Quem mais? Sadia Jax, Ronaldo Lages, espero não chorar durante minha fala porque Ronaldo Lages esteve lá, eu li o livro aqui, ó, do Mazone, o livro aqui que eu recomendo para todo mundo, uma, software livre, uma história de resistência, ontem o Mazone contou a história, Ronaldo Lages estava lá no início como pioneiro e agora está no outro plano, né? Eu que sou cristão diria estar no céu, com certeza, não quero nem saber se ele era ateu, quero saber que ele está lá, está lá. Então, me lembro, só para fazer um parêntese, uma homenagem ao Ronaldo Lages, né? A gente tinha muita vontade de que esse momento do FISL fosse um momento em que a Associação Software Livre fizesse sua assembleia porque era um momento que a gente poderia se encontrar face to face. Estava eu na Paraíba interagindo com a assembleia que estava rolando e Ronaldo Lages era do conselho da ASL nós construímos ele aqui e eu lá na Paraíba a ideia de fazer uma reunião da ASL no FISL e quiçá a assembleia e isso vingou e se tornou depois lá de 2014 algo que se tornou realidade. Então, as quatro liberdades do software que guardam relação para mim com Paulo Freire com cultura hacker com ética hacker são essas a liberdade de executar a liberdade de estudar de melhorar e distribuir. Mas o que eu compreendo rapidamente nesses últimos dois minutos da minha fala sobre isso percebam que primeiro essas liberdades são verbos elas não são elas não são regras fixas existentes são verbos é executar é estudar é melhorar é distribuir é ação é movimento é movimento constante mas eu tenho aplicações porque o que é executar é usar o computador é usar o sistema operacional gente isso está carregado de politicidade por quê? porque os Estados Unidos não permite que Cuba e a Venezuela por exemplo mas sobretudo a ilha de Cuba tenha acesso a uma tecnologia como Windows então quando o software livre chega em Cuba Cuba pode usar o software livre então isso aqui é um elemento é uma dimensão política muito forte então todos os países todos os países com os quais os Estados Unidos não mantém uma relação diplomática civilizada podem executar um programa de computador nessas dimensões que nós estamos falando e o software livre carrega essa politicidade da qual estou falando estudar então para mim isso significa conhecer e apropriar-se na dimensão freiriana de que apropriar-se do conhecimento para mudar a si mesmo a realidade imediata e junto com os outros o mundo construir um outro mundo possível melhorar o código então tem a ver com remix com inteligência coletiva na perspectiva de Pierre Lévy que ele dizia que nós estamos inaugurando no nosso tempo uma verdadeira ecologia cognitiva em que até as máquinas fazem parte dessa ecologia e finalmente distribuir para mim isso tem a ver com generosidade a generosidade do qual um dos pilares freirianos diz que é o amor essa capacidade de troca de que professor e aluno não se reduzem a condição de objeto um do outro pelo contrário um aprende com o outro então que para você ensinar você tem que gostar de gente e para você aprender também tem que gostar de gente é isso aí eu queria apenas dizer que a professora Sofia que está vereadora a professora Sofia teve um papel muito importante dois dias atrás garantindo o não retrocesso dos direitos dos professores aqui no município de Porto Alegre e junto com os professores municipais todo o funcionalismo do município sobre a receita da nega maluca a pirataria o hacker do bolo hackear o bolo modificá-lo aprimorá-lo eu me lembrei da situação em que o nosso autor brasileiro bastante criticado aqui no Brasil mas o Paulo Coelho mas que tem sucesso em várias partes do planeta ele por exemplo na Rússia aparece em alguns países segundo me corrijam se essa informação não está correta ele pegou e autorizou a cópia eletrônica dos livros dele para como uma estratégia de marketing de penetrar nas regiões mais longínquas do país e que essas pessoas tendo acesso ao livro e gostando talvez queiram ter uma cópia em papel uma cópia digamos assim oficial e que daí puxa a interioriza digamos assim a distribuição dos livros é um fenômeno isolado isso não serve para balizamento mas eu cheguei a imaginar que essa receita da padaria de nega maluca talvez tivesse um tipo de efeito de exceção e que aumentasse as vendas da padaria e que as pessoas sabendo que era uma delícia e podendo fazer em casa mesmo assim em algum momento ou outro vão lá na padaria e compram uma torta bem eu vou ser um pouco fora da curva para variar mas antes disso eu quero dizer já falei ontem e vou falar de novo falei na minha fala e vou falar de novo que eu estou bastante emocionado eu estive adoentado com algum problema muito sério de saúde não via Alphisa mas teve uma pessoa maravilhosa que está nessa sala aqui que quase passou pelas ondas dos smartphones e foi me buscar a tapa em Curitiba e como que você não vem que história é essa você tem obrigação obrigado Carica eu estou muito emocionado eu quero de novo como eu disse as críticas se faz no particular e os elogios se faz no público em nome de novo Ricardo muito obrigado você ter proporcionado a nós isso aqui isso aqui como eu disse ontem eu pensei que nunca mais eu iria isso aqui se eu acho que até o final do dia eu vou chorar também ontem eu quase chorei e leio acho que até o final do dia eu vou chorar porque a emoção é muito grande quanto a questão do Paulo Freire eu tenho algumas considerações a respeito do pensamento do Paulo Freire mas eu não vou entrar nessas condições aqui mas eu quero apontar para um autor que está mais próximo a questão do software livre e que tem a ver com o nosso movimento que é o professor do Paulo Freire que é o professor Alvaro Vieira Pinto talvez o maior filósofo o maior filósofo da ciência que o Brasil teve o maior filósofo da ciência o Alvaro Vieira Pinto a meu ver está no mesmo patamar de Thomas Kuhn apesar que não gostar de Thomas Kuhn de Quine Popper Fairab e outros filósofos da ciência do século XX e no entanto nós conhecemos pouco Alvaro Vieira Pinto nós conhecemos e o pensamento do Alvaro Vieira Pinto e talvez aí a grande influência do Paulo Freire vem do Alvaro Vieira Pinto o pensamento do Alvaro Vieira Pinto já nos anos 60, 70 o Alvaro Vieira Pinto apontava todas essas questões que nós estamos discutindo aqui tem uma obra magistral chamado Conceito de Tecnologia é só 1.700 páginas que ele escreveu quando estava exilado no Chile com a máquina de escrever manual e ali está um pensamento genuíno de conceitos epistemológicos fantásticos e no entanto nós não estudamos esse autor não estudamos o Florestan Fernandes e o Paulo Freire chamavam o Alvaro de meu professor o meu professor o Saviani tem obras do Saviani falando dele que o Saviani resgata muitas questões nas obras do Saviani do Alvaro Vieira Pinto eu não acho que o Paulo Freire não tenha mérito ao contrário se nós pensamos nós temos que pensar nós não damos crédito ao pensamento nacional não que eu seja nacionalista ou Brasil ame ou deixe nem nunca a gente tem que pensar naqueles que produziram pensamento principalmente no século XX tem inúmeros pensadores que nós devemos resgatar resgatar e eu me proponho Ana no nosso encontro lá em BH trabalhar essas questões do Alvaro Vieira Pinto resgatando esse pensamento que está de acordo com as questões do software livre aliás tem uma obra que foi editada é cultura hacker e o ecossistema da colaboração lembra Ricardo lá tem um artigo sobre Alvaro Vieira Pinto e Paulo Freire resgate isso aí quanto a questão dos hackers eu não vou entrar muito em consideração porque o Lennon já fez e muito bem mas eu quero apontar uma coisa é direito eu hackear uma obra é meu direito então o direito ao hacking tem que ser um direito humano eu tenho direito de quebrar senha eu tenho direito de entrar num site ué terra improdutiva não tem que ser não pode ser ocupada pode e computador improdutivo pergunto se nós dependemos que terra improdutiva tem que ser ocupada porque não é invadida é ocupada computador improdutivo por que que eu não posso ocupar um computador improdutivo por que que eu não posso criar um vírus tem programador aqui alguém que programa você programa criação de vírus não é conhecimento então por que que eu não posso criar um vírus quem é que me diz que eu não posso eu estou estudando eu estou adquirindo conhecimento o código fonte é a palavra professora que eu tenho que aprender que eu tenho que saber para entender esse mundo que está aí então eu tenho o direito ao hacking agora o que eu vou fazer com este conhecimento aí que muda porque entra a questão das quatro liberdades e entra uma questão de ética e epistemológica o que eu vou fazer com esse conhecimento por exemplo o leno falou das restrições ao conhecimento do mundo da informática a colher do norte não tem acesso a tecnologia no entanto os caras são dos melhores do mundo hoje em tecnologia sabe como eles começaram montaram um grande cluster de playstation 2 para fazer simulação de bomba atômica exatamente engraçado que essa informação eu peguei e o bomba aqui não salvou e essa informação sumiu da internet um grande cluster de playstation 2 para fazer simulação de bomba atômica estavam errados não não agora o que eles vão fazer com essa tecnologia eles criaram um sistema operacional deles a partir do Ubuntu podia ser Débia né mas tudo bem ou seja é um direito de um povo é um direito de um povo o que eles estão fazendo criando bomba atômica e tudo mais aí é outro porém mas que eles têm que ter direito a acesso a tecnologia tem portanto não sei seu nome é a Maralina dentro desses objetivos aí dentro desses direitos tem que ter o direito ao hacking afinal a vida é para ser vivida para ser celebrada e que tal fazer um grande hacking da vida a vida tem que ser mudada inclusive a democracia né que não está funcionando está na hora de hackear a democracia eu já me apresentei eu professor Antônio desculpa mas para quem não estava eu sou professora Priscila lá da Uneb eu trabalho com web rádio né e lá a gente tem trabalhado com a web rádio na perspectiva também de trabalhar a tecnologia do software livre então a gente tem experimentado né o software com o Debian o sistema é o Debian e com periféricos né de playlist e outras coisas e vim buscar aqui no Fisley parcerias para que a gente pense essa comunicação livre também né a partir não só do conhecimento do acesso ao conhecimento mas da forma de comunicar teriam os meios né então de web tv e web rádio e aí a gente traz aqui para o Fisley essa discussão de trabalhar web rádio também na perspectiva da comunicação não violenta né que a gente acredita que o software livre enquanto tecnologia possibilita de maneira mais um fluxo mais livre essa discussão e aí isso é um prazer imenso estar aqui no GT de educação para a gente poder né de diferentes áreas poder pensar de que forma né a gente vai continuar resistindo e levando adiante né essa proposta de trabalhar com a tecnologia do software livre dentro da educação e pensar né a discussão dela também quanto política dentro da universidade nas escolas nas secretarias enfim é isso também já me apresentei Juliana da Universidade Federal da Bahia faço parte do programa de extensão onda digital onde a gente atua com inclusão digital utilizando o software livre oferece cursos de informática básica cursos de programação cursos de manutenção de computadores e sempre na perspectiva de estar empoderando os jovens que participam que são jovens de comunidade de cinturação de vulnerabilidade socioeconômica de Salvador e região também sou coordenadora do Meninas Digitais Regional Bahia onde também a gente busca empoderar as meninas nessa perspectiva do software livre como elas podem se comunicar utilizando as mídias como elas podem tomar o lugar que também é delas o espaço que também é delas e a gente também trabalha nessa perspectiva de estar sempre disseminando o software livre e agora com mais força que a gente vai começar o núcleo de desenvolvimento de software livre junto aos membros do nosso projeto criando tecnologias de interesse social então é isso aí obrigada deixa eu apresentar o João meu convidado o João é professor de filosofia formado na Unijui é músico e eu acho que tem muita coisa a colaborar com a gente ok 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 é as minhas experiências elas se dão exatamente do local onde eu nasci me criei até os 18 anos que é uma região no extremo noroeste do Rio Grande do Sul fronteira com a Argentina com o norte da Argentina com o oeste catarinense é uma região que hoje é bem populosa mas como nasci assim primeiros anos após a segunda guerra mundial e vivendo numa região que era controlada administrativamente por nativos nacionais conforme os registros mas o que você falava muito no lugar era alemão e logo após a segunda guerra então a discriminação era muito grande e era uma típica uma fila hoje uma cidade que tinha uma distribuição principalmente na questão educacional os pobres que era um grupo numeroso estudavam no grupo escolar os católicos num colégio de freiras e os demais os luteranos que predominavam economicamente num colégio luterano nesse na minha período de alfabetização as professoras de língua portuguesa e tal eram originárias de Belo Horizonte ou de Salvador então não peguei aquele sotaque do local e nas outras disciplinas eram alemãs ou russas né então vocês imaginam eu era também quando adolescente organista da igreja né quando se cantava muito em latim né então vocês imaginam a formação que a gente teve mas eu sempre observei uma coisa esse local é por ser as últimas terras devolutas do Rio Grande do Sul né é terras que não era campo né só pirambeira né era perto do Rio Uruguai há o conflito entre os agricultores era muito grande e durante o período quando se esgotou a ocupação do oeste e do sudoeste no oeste catarinense do oeste do Paraná o governo no período da ditadura nos anos 70 resolveu arrebanhar né muitos pequenos agricultores pra Amazônia né morreram muitos né voltaram ouvir um conflito na mesma área indígena que tem no lugar que atualmente tem uns 6 mil habitantes então a FUNAI colocou o seguinte que os arrendatários de terras indígenas não poderiam morar morar na área né isso permitiu com que médicos advogados das cidades arrendassem as terras e aí a partir disso aí começou a entrar o desmatamento muito grande o uso de agrotóxicos e por aí afora eu já com 14 ou 13 14 anos eu trabalhava fazia um trabalho social num lugar chamado na época de toca da onça né o que que era era o local onde os remanescentes indígenas foram empurrados pela população hoje o lugar é um um bairro né tem até dois vereadores do PSDB né nesse bairro né assim como a cidade tem uma deputada do PSDB também a evolução foi muito grande mas o interessante é que a gente observou um local nesse local é nasceu o MST né há pouco um dos palestrantes falava da terra não produtiva né quem não é produtivo deve ser ocupado como dizer um amigo diz ele é quando a terra só serve para produzir cobras né aí a gente tem que ocupar mesmo né para plantar alimentos e eu vejo no software livre essa liberdade do conhecimento liberdade da criação como a Ana Cristina falou também gosto de música eu sempre imaginei como que alguém pode ganhar dinheiro com música né música é é algo para agradar as pessoas e isso não pode ser cobrado né tem que ser gratuito assim como a educação né todos devem ter direito a aprender a ler escrever aprender uma porção de coisas que se o ser humano a sociedade permitiu que ele fosse professor que alguém aprendesse alguma coisa isso tem que ser compartilhado a partir que apareceu a informática que a gente teve acesso quase 40 anos atrás também a gente via a dificuldade que havia com essas plataformas que de repente você precisava mexer ali em alguma coisa e não não conseguia né e é até em minhas aulas eu utilizei muito isso da gente criar alguma coisa dentro da aula não é aula de sociologia de ficar discutindo Conte o Marx Durkheim e tal mas a gente construir discutir o que estava acontecendo ali naquele momento até que um dia a gente fez uma aula especial fazer uma música do que a gente pensava e falando a melodia então com projetor projetamos na tela e começamos fazer a música aí um aluno disse mas nunca viu uma aula assim digo é porque muitas aulas você é obrigado a seguir uma regra você não pode dar opinião você não pode falar aquilo que tem no tema interior você tem que ouvir e aceitar pegar um livro seguir a risca o que está ali aqui você teve liberdade de dar a tua opinião e a tua opinião foi aceita então muito obrigado desculpe minha fala só apresentar rapidinho a minha mãe eu convidei porque ela foi uma das fundadoras do grupo de professores rurais da FIDENE que é hoje o Nijui e ela com o grupo ia nas cidades minúsculas do Rio Grande do Sul para ensinar Paulo Freire para os professores rurais que trabalhavam com classes multisseriadas e ela foi a pessoa que concebeu o conceito de aula integrada durante a monografia de graduação dela TCC sei lá como chamava na época enfim eu acho que ela tem tudo a ver com a gente eu não me lembro como chamava na época faz tempo o meu nome é Ruth eu nasci em 46 e a gente veio de uma época quando eu fui professora a partir de 17 anos uma época que nem de calça comprida não se podia ir da aula e neste Rio Grande do Sul frio do jeito que era a gente a gente ficava discutindo eu dizia na escola só pode que o secretário fica olhando as as mesas das professoras que ficam com as pernas debaixo da mesa lá por isso que ele não deixa botar calça então foram muitas coisinhas minúsculas para conquistar durante toda essa vida e do tempo que as provas vinham de Porto Alegre era uma guerra porque quase vinha o exército junto com as provas ninguém podia chegar perto ninguém podia então para você dar conta dessa realidade de provas prontas você tinha que dar uma aula que também fosse toda fechadinha você só podia usar determinados livros que vinham a listagem daqui de Porto Alegre e que recebiam provavelmente do mas quando eu comecei a dar aula mesmo era o tempo do antes da ditadura em 63 e a gente tinha uma expectativa diferente então o golpe nos pegou de maneira arrasadora e a gente ficou mudo durante um tempo a gente aceitou as regras a gente dava só aquelas cartilhas ver a uva Eva viu o ovo e sei lá o que a malamia não a malamia é do tempo da Ana da Sio minha filha chegou em casa estava numa alfabetização e disse essa professora é uma idiota eu digo por quê vocês vão ver que ela botou aqui para encher linha mala mia a mala mia onde já se viu a mala mia eu disse bueno pode ser que que ela tenha botado o gato dentro da mala e trancou ah tu acha eu digo é pode ser é a única explicação porque na cabeça da professora nem passava a ideia de que aquela criança estava se alfabetizando portanto com domínio de conteúdo por trás das palavras das palavras e as palavras tinham significado agora elas tiveram uma educação um pouco diferente né então aí aí o que eu estava falando antes era de que eu já já não estou acostumada mais eu estou aposentada e me dedicando a quimioterapia agora que é um pacote fechado também mas aí com esse sistema caótico de não poder dar liberdade para as crianças não poder não havia troca mas eu fui fazer o curso de de pedagogia e conheci o Paulo Freire porque o nosso curso de pedagogia foi realmente especial ele trabalhou muita coisa e eu lembro que quando eu estava fazendo o estágio que tinham colocado para mim uma turma de alunos que variava as idades de 7 a 15 anos para fazer primeira série porque eu tinha crianças de 15 anos ou pouco menos que já estavam fazendo pela quarta quinta sexta vez a primeira série e não alfabetizava eu cheguei na sala fiz botei as mesas numa rodinha e misturei as crianças porque na minha ideia os maiores tinham conhecimentos que os menores não tinham e os menores se adaptavam rapidamente a proposição de alfabetização e eles trocavam ideias e todo mundo podia conversar e discutir e aquilo ali ia trabalhando e eles se alfabetizaram todos eles mas na minha ideia sempre alfabetização é um insight você tem que compreender a lógica dessas convenções como que é a lógica quando tu domina essa lógica se vai adiante e tem crianças que que tem um insight já no início do semestre e outras no final mas todas conseguem ter esse insight aí eu propus porque a gente era professora única na sala né eu propus uma uma brincadeira que a gente trouxesse uma galinha e daí nós fizemos uma canção daí nós pesamos a galinha daí todo mundo pegou a galinha no colo daí foi vendo quanto ela pesava quanto ela custava quanto que ela rendia escreveram um texto sobre a galinha e no final eles fizeram um almoço com a galinha fizeram uma galinhada eu que eu que nunca nunca matei uma galinha Deus o livre mas encontrei uma professora que tinha o hábito de matar galinha e eles não se apavoraram porque era costume na época as famílias criarem galinha e terem galinha para comer em casa e que a mãe matava o pai matava eles mesmo alguns que já eram maiores matavam daí eu chamei aquilo de aula integrada porque a gente integrava todos os conteúdos eram ciências era arte era letras era era tudo é e ainda fizeram a merenda eles discutiram a questão da morte mas assim no sentido mais prático né que não dava para comer a galinha viva então bem se não dava para comer viva o único jeito a única forma é ou solta ou mata bem aí depois disso a gente eu comecei eu fazia faculdade na época também né e eu fui convidada para trabalhar na faculdade naquela época não tinha concurso não tinha isso era tudo muito simplório uma professora gostou de mim me convidou para dar aula eu nem era formada e dava aula lá e ajudava os alunos né e a gente entrou formou um grupo de assessoria aos professores rurais e os professores rurais eles trabalhavam tinha gente que trabalhava 70 80 quilômetros da sede nunca ia para a sede do município então tu dá um curso para um professor rural que está lá no mato atendendo criançada numa situação de todas as turminhas todos os alunos na mesma sala em níveis diferentes de conhecimento é tu não podia chegar com a mesma proposta que a secretaria mandava que era você chegar lá e fazer discursos teóricos altamente sofisticados e as pessoas e desconstruir as pessoas a partir disso então o que a gente fez a gente chegou lá com uma proposta de teatro às vezes um teatro popular o pessoal do grupo que era multidisciplinar e tinha nós em plena ditadura um teatro multidisciplinar discutindo cultura popular com pessoas que tinham sido presas na ditadura também que tinham conhecido o outro lado o lado mais negro a gente foi conversar sobre as nossas expectativas e primeiro representou uma sala de aula e a relação buscou atingir todas as relações através desse teatro e as os professores discutindo o teatro eles foram se colocando porque à medida que eles discutiam o teatro surgiram as experiências de vida deles o que que eles faziam como eles levavam as coisas quais eram os problemas e eles foram se desconstruindo e aí a gente levou a cultura popular vamos encontrar o povo dessa cidade e saímos pelas ruas todo mundo os coordenadores os professores tudo entrevistar as pessoas entrevistava quem quisesse um teve a capacidade de descobrir um velhinho de 108 anos e entrevistou ele para ele contar as histórias a partir daquelas histórias e das vidas das pessoas etc foi se construindo música poesia e textos e não precisou trazer texto pronto para eles eles fizeram eles nos ensinaram eles nos era uma coisa de de troca muito linda assim com aqueles professores então a nossa proposta ela em cada lugar que a gente a gente trabalhou em sete oito municípios era diferente porque a gente ia lá com uma proposta de desconstrução e construção a partir das experiências então como que tu vai chegar e dizer o meu texto é esse não tem tu não chegou lá tu não está lá com os professores então eles têm que te dar eles têm que trazer também e aí aos poucos mas aí nós chegamos numa cidade totalmente retrógrada onde a arena dominava com todas as letras e e eles instigaram os pais aí contra esse trabalho e prometeram que ia sair sante e morte naquela reunião e a gente ainda teve a petulância de querer fazer a reunião com os pais uma cidadezinha desse tamanhinho e vieram 200 pais alguns armados até os dentes e nós ainda tinha os dois companheiros que eram mais radicais ainda que coordenaram a reunião com os pais aí só faltou nós sair correndo aí no caminho que eles disseram vocês vêm desconstrói mas não trazem nada vocês não botam nada no lugar daí a gente conversando eu falei da aula da galinha daí o pessoal pá vamos fazer a aula da galinha e daí no próximo dia a gente foi lá e propôs a aula da galinha fez a aula da galinha e o pessoal adorou e daí viram assim que você tem que pegar temáticas que interessem construir o que deve ser feito você não precisa pegar texto de livro você faz os teus textos os teus alunos fazem e aquilo fermentou coisa de louco aí a partir daí se trabalhou mais aprofundadas áreas trabalhou tudo e em 81 duas uma diretora da universidade e uma professora que era do grupo exigiram que nós publicasse a metodologia de trabalho publicasse os textos e nós não como que nós vamos publicar se são os professores que geram se são a comunicação entre o grupo que traz tudo que acontece que faz os textos e cada lugar é diferente nós não vamos fazer então vocês estão fora e nos botaram a própria universidade nos botou para fora porque a intenção explícita foi se vocês registrarem e publicarem nós vamos poder reproduzir e qualquer grupo da universidade pode reproduzir o que vocês fizeram então nos botaram para a rua nos botaram para a rua aí essa professora e traidora e a diretora da universidade publicaram o livro aula integrada como se fossem autoras aí ficamos lá sentados conversando fazer o que nada porque nós temos muito mais café no bule para fazer outras coisas vamos criar outras coisas porque a gente estava com outras ideias não precisava a gente só não queria enriquecer a universidade então essas se a gente vai falar foram tantos anos de experiências mas não dá para falar tudo senão vocês vão encher o saco mas Paulo Freire foi fundamental nesse trabalho e quando ele diz não existe ensino mas aprendizagem a gente aprende e o outro aprende e o interessante é que até hoje já faz foi lá em 77 78 80 quase 40 anos e volta e meia aparece um professor que nós conhecemos daquela época ele diz olha que lá mudou a nossa vida Paulo Freire aqui e o Paulo Freire e o Alvaro também bom boa tarde bom me apresentar de novo sou Leonardo e eu queria fazer uma breve falar um pouco sobre tudo isso acho que depois que a Ruth falou aqui acho que eu vou começar até falando sobre um pouco do contraste de tanta experiência para uma experiência pessoal que é recente no caso eu descobri então Paulo Freire é uma experiência pessoal de quem acabou se acabou se se descobrir como alguém que quer trabalhar pela educação alguém que descobriu em Paulo Freire inclusive um sentido e um significado uma direção um significado seja da própria vida porque no meu caso eu sou da área de informática então na minha educação eu então estudei fui apaixonado por tecnologia me formei em computação fiz mestrado né então toda aquela área tecnológica técnica era o que eu estava estudando e no caso comecei a trabalhar então com a tecnologia mas nenhuma forma às vezes a gente muito nessa parte educacional né da própria tecnologia se se toca muito no sentido e significado daquilo que você faz né eu comecei então a trabalhar na área então no caso no meu caso eu fui trabalhar em Santa Maria apesar de me formar lá na Paraíba e então no meu caso do meu trabalho eu comecei a trabalhar com fazer circuito integrado então trabalhar em fazer computador em trabalhar com circuito pra colocar em satélite e e eu me descobri um pouco frustrado porque apesar de às vezes parecer brilhante aquilo que a pessoa pode estar fazendo às vezes será que aquilo ainda tem significado né e tem uma pintura muito grande não sei se quem conhece aqui Santa Maria o restaurante universitário tem um uma arte muito bonita lá que tem um questionamento que acho que todos nós agora me encru como educador então que todos nós podemos nos pensar e sempre se questionar que a seguinte pergunta que pode ter mudado inclusive a minha vida que é o caso de a quem serve seu conhecimento isso muda tudo tá então o que que eu descobri né uma descoberta pessoal que aquilo que eu estou fazendo não tinha muito significado porque por exemplo o que eu trabalhava eles estavam fazendo por exemplo algo que eu era pago como bolsista e o que eu fazia era um projeto subcontratado de uma empresa né de tecnologia subsidiária não sei se eu posso dizer né mas acho que já passou o tempo de NDA que eu assinei né porque quando quem trabalha com isso precisa obrigatoriamente né não poder falar sobre isso então eu trabalhava num projeto da Mectron subsidiária da Odebrecht e provavelmente aquele projeto que a gente estava trabalhando era um projeto de um chip que provavelmente ia para algum caça que provavelmente ia estar em alguma bomba que provavelmente ia ser vendido para alguém seja no Oriente Médio que provavelmente ia matar alguém Léo eu vou ter que fazer uma coisa eu achei que a gente tinha uns minutinhos para encerrar de verdade a gente hackeou esse espaço aqui também porque a gente fazia isso com tudo e a nossa sala ela era o nosso espaço ele era ali fora eu só achei que aqui seria mais tranquilo para a gente conversar a gente vai ter que passar para lá porque entra uma outra palestra aqui então eu vou pedir que a gente vai ali para o espaço que estava reservado mantenha a mesma formação e só sentem como vocês estão olhem quem está do lado porque ainda falta esse pessoal aqui falar está bem vamos passar então espaço NIC seria a sala 5 que a gente vai ter que ver que a gente vai ter que ver